Olá, sou Pedro Ferreira, sou proprietário da Interpesca e convido a todos os amantes da pesca a fazer-nos uma visita. Temos todo o material de pesca e iscos também. Estamos abertos todos os dias, ficamos à vossa espera. Foi com vários temas, desde que isombafado, passando pelo tradicional rock, que no passado dia 30 de abril, pelas 22 horas, realizou-se no Parque da Saldida, o Grupo MJ apresentou algum dos seus novos temas. Com a nova equipa, estes transmitiram ao público a força e a ambição de concretizar pelo país fora a Revolution Tour 2014. O Grupo MJ, de uma forma sucinta, poderei dizer que é um grupo com, já com sensivelmente, 17 anos de existência, onde passou inicialmente por uma vertente de música popular portuguesa e que depois, após a sua, digamos, por diferentes circunstâncias, a suspensão entre 2002 e 2008, foi um tempo de renovação, de pausa que nos fez pensar, dizer assim, se é para reiniciar, vamos reiniciar com uma estrutura totalmente nova, com um nome comercial novo, apesar de ser muito jovem, aproveitamos as iniciais, MJ, e estamos neste momento com uma vertente totalmente diferente da inicial. Este grupo tem uma estrutura que anualmente está a crescer, cada turné tem uma vertente cada vez mais desenvolvida, e que todos os fãs e possíveis futuros fãs estejam de corpo e alma a apoiar este projeto, porque é um projeto cada vez mais profissional e com uma maior dimensão, neste caso, com uma dimensão já nacional. Composto por oito elementos, o Grupo MJ decidiu mais uma vez tomar rumo, depois de uma breve paragem nos espetáculos entre 2002 e 2008. Existente desde 1997, o Grupo MJ apresentou-se ao público com muitas novidades e uma equipa nova e mais dinâmica. Hoje está-se a realizar uma apresentação de 2014 do Grupo MJ, da qual tivemos este programa de trazer caixas artistas e de dar um bocadinho de alegria à própria terra, fazer algo pela terra, não é? Que as pessoas que queiram o MJ podem apostar nele, porque é um grupo que tem um investimento de 400 mil euros. Nós fazemos um espetáculo excelente, que vão às nossas redes sociais, podem ver, de facto, o MJ, a realidade. Para além do Grupo MJ, ainda tiveram a participação de Fernando Marques, Nel Monteiro, João Claro e João Belo. Com alguma timidez e frio que se fazia correr pelo local, os espectadores, pouco a pouco, ganharam confiança no repertório do Grupo MJ e deram movimento ao corpo que animaram o concerto com alegria e entusiasmo. Olá, estamos no restaurante Bastos Torreira. Temos caldeirada de enguias, regiões, carne de porco, alentexana, espetada de lulas com camarão e ao domingo temos o nosso frango churrasco por encomenda. Muito obrigado, visite-nos. Obrigado, visite-nos.